Num passado recente, víamos nos filmes ou desenhos animados cidades futurísticas repletas de modernidades e a principal delas, os carros voadores máquinas inteligentes que não necessitavam de condutor e nem de pista para se locomover Pra tecnologia não existem barreiras, existem sim apenas as barreiras a serem quebradas É o que veremos hoje, o primeiro teste de automóvel voador da América Latina Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso É, coisas do progresso que achávamos quando crianças que só aconteceriam daqui a uns mil anos já estão batendo a nossa porta Um exemplo são as casas inteligentes, robôs realistas, redes de computadores interligados carros movidos a água e a eletricidade, enfim, um turbilhão de novidades tecnológicas Em meio a esse cenário, eis que surge o carro voador É isso mesmo, não é fake news não O carro voador já é realidade e tem empresas brasileiras de olho no projeto e prontas para receber os modelos em larga escala Nos dias 22 a 24 de março de 2023, está previsto para acontecer em Curitiba, lá no Paraná o Smart City Curitiba Expo E durante o evento, a empresa e fabricante chinesa Ehang vai apresentar o primeiro voo não tripulado de um veículo aéreo Um carro voador, olha isso! Segundo o CEO da empresa, o percurso será curto e não tripulado por questões de segurança, é óbvio Você vai morrer! O Brasil será o primeiro país da América Latina a se interessar pelo assunto e concretizá-lo tendo as companhias aéreas Kohl e Azul na vanguarda em adquirir o modelo Segundo informações, as empresas brasileiras já estão fechando um acordo com a fabricante chinesa Ehang para receber seus primeiros veículos voadores a partir de 2025 A Embraer, que é a fabricante brasileira de aeronaves, promete entregar a versão tupiniquim do carro voador em 2026 Caraca, o futuro já chegou mesmo! É importante citar que para que tudo isso ocorra, em março os testes tem que ser perfeitos Pois só assim a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, vai autorizar a produção em larga escala do carro voador O carro é elétrico e terá a princípio a aparência de um drone gigante ou helicóptero Porém, vai ser bem silencioso, diferentemente dos helicópteros Bom, as vantagens disso tudo é que além de ser um transporte rápido não haverá mais aquele estresse nos grandes centros por causa dos engarrafamentos quilométricos e o motorista não terá mais prejuízo com buracos furando pneus em tempos de chuva E vocês, o que pensam sobre carros voadores? É uma realidade ou somente mais uma tentativa que vai fracassar virando um carro conceito que não deu certo? Deixem nos comentários abaixo Família, então é isso! Aqui rola vídeo toda semana Voadora no like Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal Valeu, é nóis e fui! Tchau!